Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT, e no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês uma composição um pouco inusitada, Swain e Senna Carry. Mano, esse foi um jogo ali que a gente teve que bolar na hora essa comp e acho que ficou muito boa. Confere aí na gameplay, beleza? Antes do vídeo, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Lembrando, sempre que puder, cola nas lives, o link vai estar aí pra vocês. Galera, é isso, vamos embora pro vídeo. Eita, caralho! Ah, mas não dá pra fazer gol de novo. Cara, vou ter que jogar strike de novo. Porra, mano, olha essa porra aqui, velho. Meus algmas estão zicados, caralho. Pior que eu não quero fazer strike é com o lobby indo pra strike, eu sentei item. Aquele jogo passado era suave strike, esse aqui eu não acho que é. Porque no jogo passado eu tinha... Eu tinha... Mar, você não tem nada. Porra, o cara me canterou. Filha da puta. Vai, soezão! Biço, boa porra, bora! Toma! Beleza. Se eu pegar top 4 nesse jogo, a gente tá abençoado hoje, pô. Sério, não. É realizando nada a ver, tá ligado? Acho que é level, pô, não é não? Eu tenho que jogar assim, eu acho. O ideal é comprar o swim, hein? Pior que meu boneco que salvou aonde passada, que foi o Swain, ele morreu. Muito rápido. Beleza, pô. Meu time jogou com amor, pô. Moleque, se eu bato um swim e dois aqui, eu ia ficar em pé na cadeira com o meu pé torcido. Cara, eu tenho Yordle já, hein? É muito downgrade, né, velho? Pior que eu pensei no level, mas falei, bicho, se eu der level, eu não ganho de ninguém, porque o cara vai ter mais peça que eu. Mas esse cara ia ter mais peça que eu mesmo, ou não? Ah, sei lá, foda-se. Eu acho que sem Yordle eu ganhava mesmo, mas cabia Titânica no Swain? Cabia, hein, velho? Mas o problema é pra o que eu iria depois, tá ligado? Se eu fizer a Titânica no Swain, eu vou pra nada, pô. Acho que a melhor espada nela. Eu vou vender isso aqui. Tava pensando em fazer Morgana Senna. Passar uma arena meio duro, né? É isso aqui, né? Após vender tudo aqui e fazer 20, velho. Acho que é a play. Essa Lulu volta depois. Eu também posso ignorar o meu Augment. E quatro estragas e três enchantas, pô. Vocês são malucos, caralho. O S de Biddy, mano. GS aqui já, né? Não tem jeito. Mas o round dá pra segurar. Quanto de round eu tenho? Quatro arcanistas no próximo round. Nossa, o menino do cara ali. Luciano. Toma. Toma. Fazer GP não, pô. Vocês são muito... Criativo, porra. A gente tem uma base de arcanista. Como é que vocês querem virar GP aqui, caralho? Vou vender meu board todo pra procurar a board de GP, tá ligado? Não dá. Tem que pensar com o que a gente tem, pô. Ah, então. O setup não é. Nem pra GP eu gosto desse spot, bota fé. Eu não acho que front line é bom pra ele, não. Merda, véi. O 30 meta do cara deu uma... Ah, é 32, véi. 32 ponto fraco, cortou cura do meu time. Puxa tripla. Vou lançar uma build cena Morgana aqui. Vamos ver no que dá. O Nair entra, né? Ou não? Porque eu acho que, ó... Já tem a minha build, é essa, com Morgana aqui. Não cabe um rollzinho aqui, não, pra bater... Alguma coisa, não? Oxe, fodeu, rapaziada. Sacrifícios são necessários. Não, morte do agora, tu vai ter que me dar essa merda, véi. Tu me deu seis bonecos em um roll? Puxa... Tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora trata de me dar essa bosta Tô com medo de tomar um alt-scale Fudido, velho Esse cara eu perco, eu quero tá O Frozen Heart E essa cidadão já aqui Tô memorado na cena ainda Se meu Swain tancasse mais um pouquinho eu ganhava Pô, Senna, tem como parar de errar aí, mano? Beleza, rapaz, ganhamos A Arad já tem que fazer a build exótica, velho Nossa, velho Quanto é chanta Vem, mano Ai Ah, ó a bait, caraca, eu tô caindo Beleza Que porra de build é essa, velho Cara, eu tô falando, o Morte Dog Ele fica brincando com você, pô Ele me deu Oito Swain Sem dar roll, praticamente Aí eu roletei um milhão Veio Senna, dois E não veio Swain, porra Beleza Beleza, estriquei Era importante Nossa, velho Que porra de build é essa, chat Se eu tivesse com Morgana Senna aqui Eu tava tranquilo, pô Mas Não faz muito sentido Pô, Arcanista Senna, não Rabadon Beleza E aí, eu tô buildando o Swain, né? Eu tenho Yorda, então acho que é sempre level É Rabadon nele, velho Qualquer coisa eu posso tirar dele Acaba a Death Blade aqui, ó Aí eu faço o Bramble no Swain Que porra é essa, mano? Tô perdido Vamos ver Cara, o pior, mano Sabe o que é? Eu acho que eu tomei a pior decisão no item da Senna, pô O Rabadon acho que foi pica Mas na Senna foi uma merda, pô Era muito melhor showzinho em espada open Do que isso aberto Por que é que eu faço aqui? Um fucking cálice magro? Eu até tô ensandecido, rapaziada Pô, tá funcionando, velho Eu ficava open muita coisa na Shojin, pô Porque quando eu fiz a... A parada de fazer a Shojin É que eu não precisava jogar de Senna até o final Agora eu preciso, entendeu? Eu podia jogar de Mausaha Apesar de eu ter quatro Senas Esse cara foi o que tirou o Minstreet no Stage 2, né? Stage 3 Ó, o Swain solou o dele Tô falando, pô É que foda é passar um arco também, né? Eu pego o Bremble, pô Tô suave, né? Bremble Bremble Beleza E aí, eu fico no re-hole aqui Pra bater tudo 3 Ou eu dou level pra descer isso? Acho que eu dou level, mano Por mais que eu queira os bonecão 3 Acho que eu dou level E por mais que eu tenha as Arons também Eu acho que eu quero ganhar essa sinergia aqui Daí o Azarons fica pro final da fight Pro clutch do Swain ou de alguém Até porque no final do jogo A fight é mais explosiva, né? Você procar o Azarons no começo da fight É meio magro É diferente do Early Gamer Mortidog, você, velho Tem como Não me trollar tanto assim? Ou não era possível? Não tinha como, né? Vou ter que pegar a turma do fundão Que foi uma lista, caralho Vocês vão desfazer de um Swain 2 De Swain 3, é porra Foi uma merda Não dá dano Não dá nada Olha o meu fundão aí Já comprei XP Que é pra não cair na tentação de ficar roletando Mano, minha bicha tá exótica demais Pô, mas tá bonita A senhora tá no set com 90 de vida Não, mas era pra Azarons Mas acho que era bait mesmo Porque eu upo, desço isso Troco 4 enchanter Tá ligado? E fica um slow roll pro Senna E o que vem é mais Um Anico é bom Que dá pra dar aquela guaribada Swain 4 Opa, outra GS Ó, tá vindo Eu quero ver se eu preciso muito desse enchanter Porque eu acho que 3 já é suficiente Porque eu acho que mecanizado é melhor A Senna errou tudo O suizão tá aí pra carregar Vamos lá AD AD AP AD AD Todo mundo AD Só tem um cara AP E aí? Eu gostei do mecanizado, viu? Achei que deu dano pra caralho Acabou um rosinha a mais aqui Dizem que são caro Porra, que rosinha a mais de merda Beijo Beijo Suave Umi Senna É Senna aqui Daí eu zero, bato a level 9 Acho que é a play Não vi Kha'Zix, né? Pô, esse Malzahar é bait Um item só, magro É bait Só pôs esse Malzahar, mano Vou nickar e vou move Malzahar é bait É esse o bait da Senna, mano Malzahar é bait de blitz Se der pra deixar ele, eu deixo Não, não Aí no 9 eu boto a Morgana Mano, não tô tirando o quarto da Caninja Mas nem fodendo Olha essa fight Eu movi o sonho pra caralho Depois desse round A gente tá maluco Não tem pra que eu dou o dinho de bait, né? Cara, o bait do Dobbs é milenar, né, velho? Caralho, o Double BT aqui Estragou a festa, pô Senão o sonho passava por ela Comendo esse na 3, vamos ver Minha Senna deu um ult no vento, velho Beleza, vai Quase Beleza Mano, o Kha'Zix 3 foi top 4, tá? Só pra vocês ficarem sabendo Se vocês quiserem fazer Kha'Zix aí, rapaziada Ele foi top 4 Eu acho que é enchant aqui pelo escudo Mas vamos ver, qual coisa a gente muda Repetiu essa matchup, né, pô? Chato pra caralho isso Não sei se foi eu que ganhei do cara ou não Zix Ô, Zix É, Zix não vi que tu atira esses Zix Biz de Ordo Zere Essa Vex não vai pro 3 Morgana Chato pra caralho Essa Essas Isso aqui dele, velho Acho que eu tenho que tirar meu sonho dali, velho Beleza Opa Vou virar esse não O que é rolete pra tentar matar agora? Jace não é ruim não Cabe Vitor com o item também Cabe esse remover no Vitor também Pra passar pra cena Opa Que isso? Deu Dodge Beleza Porra, deu Dodge, filhão Uma hora dessa da vida O cara dá Dodge, pô Tá brincando comigo, misera Porra, o cara deu Dodge, pô Que porra foi essa, velho Miserável Bora, bora que dá, bora que dá Celular na Oriana Dá um escudão brabo Cabia um Victor aqui, viu Opa, tá cabendo Malzinha Ih, o cara tava com o tacadinho Que isso do cara Ele bateu Por que que eu botei essa bicha no meio, velho Pra perder valor pra caralho Burrão, mano Imundo Ó a primeira ult dela Como foi uma bosta Confia no Vitor Vai, Vitor Vou rir Não, tem mais uma vida Pô, joguei mal, cara Essa Frozen Hat tá me gabelando Fica o melhor aqui, meu jogo Silco, talvez Acho que não, mano Silco de Bidestal é foda Vamos deixar do posicionamento que deu certo, velho Vamos ver Não tomei Zephyr É, Frozen Magia Toma aí, ó É esse jogo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri